Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, para a gente continuar criando mais conteúdos para você. Vou falar sobre o acidente com o Giovanni, da dupla Jean e Giovanni, né? Ele sofreu no último sábado, né? De manhã, um acidente, um capotamento, estava ele e a sua esposa, né? O acidente aconteceu na rodovia Presidente Dutra e a esposa do cantor falou sobre este incidente. Eu senti o abraço de Deus, senti Deus protegendo a gente. Sou católica, tenho muita fé, muita fé em Deus, muita fé no amor que Deus tem pela gente. Meu olho está vermelho porque eu já chorei muito e não quero fazer história chorando. Para todo mundo ter fé em Deus e muito amor à vida, porque passa tudo rápido. No manhã de domingo, o Giovanni, juntamente com a esposa, fez um agradecimento especial aos fãs que estavam preocupados com o cantor. Vamos ver o vídeo. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Estou passando aqui primeiro para agradecer o carinho de todos, todas as pessoas que acompanham a nossa carreira e se preocuparam muito com o que aconteceu hoje. Realmente aconteceu um acidente comigo, com a Carol. A minha maior preocupação, com certeza, foi ela, porque eu não entendi muito bem o que aconteceu, né? Tive um... Dirijo realmente muito bem, tenho muita experiência de estrada, mas realmente aconteceu o acidente. Quando eu olhei do lado, para saber se ela estava bem, né? Também acho que eu tive um apagão nessa hora. Mas você desmaiou, na verdade. Mas ela que deu um pouco comigo... Quando aconteceu o capotamento, eu acho que o carro capotou umas duas vezes e ele arrastou por 100 metros. Nesse momento que o carro parou, eu pensei, eu estou viva. E aí eu comecei a chamar ele. Eu só ouvi ela dizendo assim, eu perguntava para ele, amor, você está vivo? Você está vivo? Ele não me respondia. Parecia que ele tinha tido um desmaio, porque ele não respondia. Mas os socorristas chegaram imediatamente, me atenderam com muito carinho também, fui ao hospital, fui medicado, passei a tarde inteira descansando um pouco também. Mas quero dar um conselho para todo mundo. Primeiro, sempre cuidado no volante, como eu sempre tive. Mas fora isso, gente, use o cinto de segurança, porque o cinto de segurança fez total diferença no que aconteceu hoje com a gente. A gente realmente protegeu as nossas vidas, né, amor? Lembrando que a gente não estava em alta velocidade. Eu não gosto de volante, nem dirigia. E nem de alta velocidade, né, amor? E nem gosto de velocidade. Eu tenho trauma de correr muito. Então, se eu estou do lado ou mesmo ele sozinho, ele já não tem o hábito de correr. Mesmo a gente estava em uma velocidade baixa, eu acho que uns 80 km por hora, talvez. É, verdade. E esse carro capotou. Foi na Presidente Dutra, né? E uma família, o primeiro socorro foi de uma família, que eu lembro que o nome dela era Clésia. E chegou um homem também, que ele falou, eu sou o Rocha, eu sou policial, mas eu não estou trabalhando. Eu já socorri muito acidente aqui. Me tiraram imediatamente do carro. Tiraram ele do carro. Eu não conseguia sair do carro. Eu não lembro como eu saí do carro. Eu não lembro como o Giovanni saiu. Eu sei que não saímos pela porta, porque a porta não abria, o carro estava de roda para cima. Foi um pesadelo que a gente viveu. Eu quero aqui, na verdade, mandar um abraço ao pessoal da Polícia Rodoviária, que tanta gente salva. Do Resgate. Do Resgate também. Ao pessoal do Nipo Brasileiro, que me atenderam com o maior carinho do mundo. O pessoal do Resgate, eles indicaram para a gente um hospital, eles falaram, um hospital excelente para primeiros socorros, para atender acidentados. Vou levar vocês para o Nipo Brasileiro, lá fomos atendidos, uma equipe maravilhosa, os médicos. Passamos por tomografia, por radiografia de tórax, tomografia na cabeça. Quero aqui destacar, na verdade, a força da mulher, a força que você tem, amor. A força que você teve comigo e o carinho também. Enfim, a todo mundo que se preocupa muito com a minha carreira, com a do Jean também, que a gente está bem. Graças a Deus, estamos bem. Mas um conselho a todos, gente, dirige com muito cuidado, use o cinto de segurança, né? E preste sempre atenção na sinalização. De onde aconteceu o ocidente, poderia ter sido uma coisa muito mais grave, que era uma ribanceira que tinha do lado. Mas graças a Deus, nada mais aconteceu. Muito obrigado a todos pela preocupação. Obrigado pelo carinho de todos. E obrigada a Deus acima de qualquer coisa, porque eu acho que eu me senti abraçada por Deus a todo momento dentro daquele carro, sabe? Eu via vultos, parecia uns vultos cinza, e eu acredito que eram o pó do airbag, porque eu acho que solta pó, não entendi direito. Eu só tinha medo também do carro explodir. Eu perguntava, amor, esse carro vai explodir, a gente não consegue sair. Quando ele me respondeu que estava vivo, eu falava, amor, o carro vai pegar fogo, a gente tem que sair rápido. E aí chegou uma família e tirou a gente, eu não sei direito por onde. Se eu não me engano, a gente saiu pelo porta-malas, eu tive que ir andando pelo porta-mala. E custei a destravar o cinto de segurança. Foi um pesadelo, mas que passou. Eu me recordo que essa pessoa que estava do lado, eu acho que foi que levantou o carro e abriu a porta, conseguiu abrir a porta. Eu acho que foi o Rocha, se eu não me engano. Se eu não me engano, que conseguiu me ajudar. Gente, realmente, aconteceu sim um acidente com a gente, mas a gente está muito bem. Grato a Deus. Sem arranhões. Grato às orações. Grato às orações. Com a pele ilesa, graças a Deus, a alma. E a gente só está postando esse vídeo. Sem diversidão. E a gente só está postando esse vídeo agora, na verdade, porque foi um momento que recebeu algumas medicações. Mas tive que descansar bastante. Graças a Deus em casa, que é o mais importante, né? No aconchego do lar. Então, a todo mundo, muito obrigado pelas orações e pelo carinho. A gente está muito bem. Um beijo a todos. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E muita fé em Deus sempre. E usem o cinto de segurança. Gente, então foi só perdas materiais, graças a Deus, né? O cantor teve ferimentos leves, né? Ele desmaiou aí, segundo as informações que eles passaram para a gente, né? Então, foram só perdas materiais mesmo, graças a Deus. Não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha para a gente continuar aqui criando mais conteúdos para você no nosso canal JNTV. Bom começo de semana.